Bom dia minha gente, tá acabando 2016, tá acabando esse ano, esse ano que foi difícil pra muita gente, um ano que teve muitos desastres infelizmente, mas foi um ano que também trouxe saúde pra gente, um ano que trouxe desafio, acho que é isso que a gente pode dizer desse ano de 2016, foi um ano que nos desafiou, foi um ano que nos tirou aí da nossa zona de conforto, ele tá chegando ao fim, trazendo na gente, no nosso coração, mais uma couraça, porque você que tá aí do outro lado sabe que o que faz a gente ser forte é justamente as coisas difíceis que a gente enfrenta, nós já, mais um ano de experiência, como diz o Cris aqui no meu vídeo, ah bom dia Cris também, bom dia Cris, eu tava comentando aqui que antes da gente começar o programa, eu fico só escutando aqui os meninos aqui das câmeras, bom dia Cris, pra você também, aí quando tem alguém de férias ele diz seja bem vindo, aí a pessoa responde, o cinegrafista aqui responde, obrigada Cris, Cris é o nosso diretor de TV, que é o que põe o programa aqui no ar, que dá os cortes aqui, arruma tudo aqui, e ele sempre conversa com toda, corta até meu cabelo, isso é verdade, quando eu erro ele corta até meu cabelo, e ele interage aqui com toda a equipe dele, com a cinegrafia dele, dando bom dia, desejando um ótimo dia, a gente vê o Carlinhos aqui que é ministro, já chama logo Nossa Senhora pra ir na frente, que Nossa Senhora lhe proteja, que Nossa Senhora interceda por nós hoje aqui no programa, o mundo, o nosso mudinho aqui que é o nosso querido Rui, até responde, dá um oi pra cá Cris, ele sabe que ele tá cortando, porque ele que cortou né, aê, sabe o que ele faz, sabe o que é isso que Cristiano Loureiro faz, eu chamo de Cris, porque ele já conhece há muito tempo, fazer com que o ambiente de trabalho dele seja harmônico, seja alegre, porque não interessa o que foi que cada um aqui passou em casa, ou até mesmo ele, o que foi que ele passou em casa, o que importa é que ele chega bem humorado, alegre, dando bom dia, ao contrário da Ingrid Formosa, que ficou o tempo todo brigando comigo no meu ouvido, né Guinde, dá um oi aí Guinde, dá um oi Guinde, dá, dá espetinho, olha aí pra trás espeto, espetinho, ela tá só espeto menino, sem carne, sem churrasco, sem nada, não acreditem nisso, não acreditem nesse coração, não acreditem, não acreditem porque isso aí é ilusão, não foi amor, foi uma ilusão, é mais ou menos assim, 10 horas e 58 minutos, a gente tá aqui já esperando pelo seu contato, esperando pelo seu telefonema, 3307-3951, 3307-3952, é o nosso contato pra gente manter essa linha, ó, reta, direta com você que tem do outro lado, e o nosso WhatsApp também tá conectado com você, WhatsApp 99153-7959. Nosso organizer Miri ali, Alisson Mota já está ali, recebendo suas mensagens, recebendo seu vídeo, recebendo seu recado, recebendo seus pedidos de beijinho, peixinho, coração explode, porque aqui quem manda é você, presta atenção porque quem manda aqui é você. Pessoal, você que tá aí do outro lado também pode fazer o seu agora premiado 3307-3950, nosso telefone para as promoções, é, e hoje são 10 horas e 59 minutos, vem aqui comigo, Carlinhos? Hoje, não, pera lá, calma aí que eu vou esperar agora. Porque 2017 vai ser um ano de mais coreografia, 2017 será um ano onde a apresentadora vai aprender a dançar, que Deus é mais e a gente sempre espera que o melhor aconteça, né? Gente, tava, tinha uma mulher... É, né, menino? Ele, o Cris tá dizendo que eu tô ocupando Deus com essas coisas difíceis, mas tudo que é, o que é impossível é com ele, Cris. O que é possível é com a gente, o impossível é com ele, ele vai ter que me dar uma força pra aprender a dançar. Vamos lá, você que tá aí do outro lado, nós temos hoje a Carol Beauty Center, no nosso agora premiado. Falando isso, a Carol tava até andando aqui pela TV, uma mulher assim de 1,80m, uma coisa assim absurda, gente. Olha que difícil eu me sentir baixinha perto de alguém, até porque a gente tem 1,70m, aí a gente põe um sapato alto, fica com 1,80m, assim, engana bem que só. Mas Carol é um absurdo, Carol. Carol tá perdida por aí, se alguém achar Carol, mande Carol vir aqui comigo, por favor. Enquanto a Carol não chega, vamos falar do Carol Beauty Center, que é o nosso vale-presente de hoje, o nosso agora premiado de hoje. Então você que tá aí do outro lado, 3307-3950, é o nosso telefone pra contato pra você ganhar 100 reais nesse fim de ano pra se arrumar bonita, linda, se ajeitar linda. Carol Beauty Center, porque o lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Roda o VT aí, Cris. Salão de Beleza Carol Beauty Center, onde você transforma o seu visual. Trabalhamos com serviços de cabelos em geral, feminino e masculino. Manicure e pedicure, designers de sobrancelhas, maquiagem e muito mais. Aceitamos todos os cartões de crédito. Uma equipe capacitada espera por você. Porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Carol Beauty Center, conjunto João Bosco São José e Galeria Carrefour Ponta Negra. 32390515 e 3343009. Anota esse número, porque esse número é o canal. E olha só, gente, nós temos a nossa premiação da loja Reverso 92 para amanhã. A foto mais criativa. Nada de ficar mandando foto normal, como diz a Cris aqui. Como diz aqui a Ingrid. Tem que ser foto criativa. Então a foto mais criativa é que vai ganhar um kit feminino e um kit masculino. Foto criativa. Não fica só fazendo selfie, não. Dá um jeito aí. Se vira nos 40, se vira nos 92 e é pelo WhatsApp. Não, como é? A foto, a promoção do kit Reverso, do kit Reverso 92, é pelo WhatsApp. É foto. Não vale pelo Facebook. Pelo Facebook. E nós temos hoje o agora premiado com vale presente de 100 reais da Carol Beauty Center, que é pelo nosso 3307-3950. Copiou, você que tem do outro lado, anotou o pedindo direitinho, então fique ligado. 11 horas e 2 minutinhos, vamos trazer para você agora os nossos destaques de hoje, que a gente preparou para você. Solta a sirene, Ricardo, porque hoje tem muita polícia, viu? Mulher é presa suspeita de ter cometido pelo menos dois homicídios na capital. E os crimes podem ter ligação com o tráfico de drogas. Já foi-se o tempo em que a gente via somente a figura masculina nas delegacias, nas apresentações, nos crimes que ocorrem pela cidade. Infelizmente, agora, a mulher também é usada para cometer crimes, para encobrir crimes e para enganar, extorquir, infelizmente. E a gente traz aí mais um caso dessa mulher, que está envolvida em pelo menos dois homicídios, e suspeita-se, segundo aí o delegado da especializada, o doutor Invo Martins, que ela tenha feito meio que um acerto de contas por causa do tráfico de drogas. É destaque de polícia que a gente vai trazer para você. Vamos trazer também, suspeito de tentativa de latrocínio a um policial militar, é preso. O crime aconteceu no Novo Aleixo, na zona norte da cidade, na zona norte da capital, no dia 26 de dezembro, que a gente vai trazer para você, que é uma apresentação desse preso hoje. Você, quem foi lá fazer, Ingrid? Fred Rocha foi fazer e vai trazer detalhes para a gente. E mais, as notícias também de Jutaí, do interior do estado. Manifestantes saqueiam a casa e adeiam fogo na casa da prefeita de Jutaí, e tudo por causa de salários atrasados. Um terror em Foz de Jutaí. Uma problemática em Foz de Jutaí, que você vai acolpar. Olha só o que aconteceu na casa da prefeita, não, gente? O que é isso? Vamos trazer destaque do interior para você que está aí, do outro lado, acompanhando o programa da comunidade. E a gente também tem denúncia da comunidade que vem lá do Monte das Oliveiras, e eles reclamam que pelo menos seis anos, há pelo menos seis anos, não recebem reparos nas ruas. Acho que tem mais tempo, viu? Para essa rua estar desse jeito, com certeza deve ter mais tempo. Esse é o Agora, você que tem do outro lado, com denúncias de polícia, comunidade e também informação. As agências bancárias entram em recesso a partir de amanhã e reabrem as portas no dia 2 de janeiro. Amanhã não tem expediente bancário. Fica ligado aí como você vai resolver seus pagamentos, os vencimentos aí de contas. Fiquem espertos, você que está aí do outro lado, acompanhando o programa da comunidade. 11 horas e 4 minutos. Vamos lá, volta aqui para mim, Cris, que a gente vai trazer as informações de comunidade. A denúncia dos moradores do Monte das Oliveiras. Lá no Monte das Oliveiras, os moradores da comunidade Luiz Otávio enviaram um vídeo aqui para o programa, para o nosso WhatsApp, 991537959, mostrando a situação da rua Cajueiro, lá no Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus. O recapiamento só passou uma vez por lá, e isso tem seis anos. É muito tempo, viu? E nunca mais recebeu nenhum reparo. A rua não recebeu nenhum reparo. Quem foi lá acompanhar essa reportagem, ouvir os moradores, fez essa reportagem intensa, que vai trazer muita repercussão hoje aqui no programa da comunidade. Eu não tenho dúvida. Foi o Bruno Fonseca. Vamos acompanhar aqui na tela. Olá, Márcia. Olá para você que acompanhou o programa agora. Pois é, o fim do ano chegou, e com ele os problemas crônicos da cidade continuam. Nós estamos aqui no bairro da Monte das Oliveiras, mais exatamente na rua Cajueiro, na zona norte de Manaus, onde os moradores procuraram a nossa equipe de reportagem para reivindicar. A situação da rua é precária. A gente vai poder ver aqui nas imagens agora. Como você pode ver aí, a rua está partida ao meio. Segundo os moradores, só uma vez passou por aqui o asfaltamento. Depois disso, depois da estreia do loteamento aqui, não veio mais nenhum tipo de cuidado e nem nada. A gente vai conversar aqui agora com a Michele, ela que mora aqui há seis anos. Michele, só vem uma vez aqui o asfaltamento. Só uma vez aqui. A gente está nessa situação aqui precária, já caiu gente ali de moto, já caiu uma mulher com o filhinho dela de moto ali. É muito ruim isso aqui para as crianças descer, ir para o colégio, que a gente só passa aqui para ir para o colégio. É ruim até para a coleta do lixo entrar aqui para nós. É muito ruim a gente estar passando por isso aí, por essa situação aí. O esposo da Michele foi quem entrou em contato com a nossa equipe de reportagem. Segundo ele, desde que esse loteamento aqui inaugurou, não passou mais nenhum tipo de saneamento básico, não teve mais nenhum cuidado. Nenhum cuidado, nenhum cuidado. A gente que tira os capinhos, tira tudo para não ficar feio, né? Mas aí o asfalto, vocês estão vendo, não tem meio fio, não tem nada, já comeu tudo. Dali para baixo que está mais feio. A gente que sofre, que a gente desce e sobe com as crianças. É muito ruim. Muito ruim mesmo, dá caramujo, dá um monte de bicho aí. A gente está vendo aí essa imagem agora, a criança brincando aí com a lama, né? Porque não tem aí a estrutura da rua. Nós vamos falar aqui com mais uma vizinha, que mora aqui, ó, ao lado da casa. A senhora mora há mais tempo aqui, né? Há mais de quantos anos? Nove anos. Nove anos, e sempre foi assim? Sempre. Só passou uma vez aqui, né? O saneamento. Quando colocaram a água só. Quando colocaram a água, aí de lá passaram isso aqui. Aí desde lá nunca mais vieram fazer nada aqui por nós, né? Aí toda vez fazem para ali, para frente, para nós não dizem que a nossa rua não está no mapa deles. Aí fica esse buraco. Cada vez que chove, vai cavando mais, né? Aí fica uma situação difícil para nós. Criar aqueles bichinhos, caramujo, né? E para a irmã para as nossas crianças. Olha só, além do problema da infraestrutura, Márcia, a gente pode ver aqui que os moradores passam. São problemas variados, né? Até porque tem também aqui o caramujo, que pode causar doença para os moradores aqui do bairro. Daqui a pouco a gente volta, Márcia, conversando com mais moradores aqui da comunidade para falar mais sobre esse problema crônico aqui da nossa cidade. A rua desestruturada e também sobre esse bicho caramujo, né? Que traz aí doenças para a comunidade, para as pessoas que moram aqui na rua Cajueiro, no Monte das Oliveiras, na Zona Norte de Manaus. Eu volto com você no estúdio, mas daqui a pouco a gente volta aqui, Márcia. Obrigada, Bruno Fonseca. Muito obrigada a você que está acompanhando o programa da comunidade. Pega a imagem de novo do caramujo africano. Esse caramujo, olha a história desse caramujo, como é que esse bicho foi parar aqui na nossa cidade, aqui no nosso país. Pessoal querendo ser chique, querendo fazer escargot aqui na cidade, pegou o tal do caramujo, falou, vou trazer aqui para o Brasil para poder fazer comida fina, fazer comida chique. Deu um revés, empestou todo o país, empestou todos os estados do Brasil com esse bicho, que é um bicho, é considerado, eu vou até dizer que é venenoso, viu? Porque essa gosma dele causa uma infecção abdominal que pode levar à morte. Vejam vocês a gravidade da situação. Vejam vocês o que pode acontecer. Aí a criança que está brincando com a água suja no meio da rua, vê um bicho desse e acha bonitinho. Pega o bicho, brinca com ele, põe a mãozinha na boca, põe a mãozinha nos olhos, põe a mãozinha no rosto, lá vai a criança ter infecção e principalmente aí se não for detectar, diagnosticado com antecedência, pode levar a criança à morte. Isso é o nosso escargot brasileiro. O escargot que acabou com tudo. Inclusive, acabou e corre o risco, traz um risco enorme para a nossa saúde. Aqui, é esse aqui. Aí a criança vai achar que é bonitinho, vai brincar com ele e dá um revés danado e acaba matando a criança. Isso aí mata adulto também. Porque por incrível que pareça, a gente está tendo mais uma entrada do Bruno trazendo a denúncia lá do Monstros das Oliveiras. Se até hoje, depois de tanto trabalho das autoridades públicas de saúde, depois de tanto trabalho da organização do nosso Ministério da Saúde, das nossas secretarias estaduais e municipais de saúde, para poder convencer as pessoas a não deixarem as embalagens com água parada para poder trazer dengue, essa doença toda que é a questão do Aedes aegypti, do Zika vírus, da dengue, do chikungunya, ainda tinha gente. Ah, agora eu vou ficar esperto. Agora, em outubro. Já tinha gente aí. Agora eu vou ficar esperto. Agora eu não vou mais deixar a água, o recipiente aí, pegando água da chuva, não. Imagina um bicho desse que não está o tempo todo na mídia, que não está o tempo todo as secretarias falando dele. Jogar sal grosso, põe a mão no saquinho para pegar na coxinha dele. Porque senão vai se contaminar também. Com essas imagens lá do Monstros das Oliveiras, a gente vai para o intervalo e volta já já. Você que tem do outro lado, não sai daí não. Tchau, tchau.